Fala rapaziada, plataforma não vai pagando no Pix, beleza rapaziada? Eu vou estar jogando aí com vocês, vocês vão ver aí os meus resultados, beleza rapaziada? Esse resultado que eu tive aí foi uma semana, plataforma muito boa rapaziada, paga no Pix, paga certinho, beleza rapaziada? Vamos começar com uma banca baixa, beleza? Começa com uma banca de 3, 2 reais, beleza rapaziada? É importante você ter uma gerência aí da sua banca, beleza rapaziada? Eu comecei com 3, 20 para a gente começar aqui, um pézinho no chão aqui, beleza? Não bota muito alto, beleza rapaziada? Para começar é teste, beleza rapaziada? É muito teste, e aí depois na hora que ele estiver liberando as cartas, você vai aumentar a sua banca, beleza? Vamos lá hein? Aqui já apagou. Aqui rapaziada, já fez a boa aqui, 16. Vamos lá hein? Aí ó, mais de 16, beleza rapaziada. Vamos confiar hein? Olha aí rapaziada. Já fazemos, já fizemos a boa aí ó, 64 reais, beleza rapaziada? Importante vocês terem a gerência de banca aí, beleza? Para que vocês tenham, estejam lucrando no jogo, beleza rapaziada? Tentar mais um pouquinho aqui. Vai ter 500 rapaziada, 550. Aqui só para fechar aqui com vocês aqui. Vamos confiar aqui rapaziada, que vai dar bom, beleza? Vamos lá, vamos lá. Posso assistir a questão de banca, beleza rapaziada? Na hora que vai lançar, rapaziada? Eu não sei que vocês. Vou tá fazendo mais, vai jogar, vai ficar aqui. Mas a plataforma é muito boa rapaziada. Beleza. Vamos lá, vamos lá rapaziada. Eu só preciso vir a boa agora hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá rapaziada. Vocês vão ver aqui. Ele mora para o botão. Mas não tem mais conteúdo aí rapaziada. Mais uma vez aí ó. Mais 64, beleza? Vamos buscar a metinha lá. Eu falei a vocês. Aí rapaziada, acho que agora foi. Vamos sair no lucro aqui. Vamos fazer mais um jogadinho aqui rapaziada. Vamos tentar fazer a boa aqui. Vamos lá. 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 Acho que agora vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, rapaziada. Valeu.